Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que o incrédulo. Emana em título o seu comentário, Compaixão em Família. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje eu gostaria de trazer para a nossa reflexão um caso, uma situação que eu tive contato algumas semanas atrás. Eu estava conversando com um senhor, na casa dos seus 58, 60 anos, e ele estava passando por vários problemas, por várias dificuldades, fazendo um balanço da vida, falando das suas inseguranças, dos problemas, tinha tido uma vida um pouco complicada, algumas decisões que foram bastante equivocadas. Ele estava ali, num momento de reflexão, a gente estava conversando um pouquinho, e eu percebi que, em determinado momento, muitos daqueles problemas que ele enfrentou ao longo da vida, decorriam da ausência de uma figura materna, de uma figura paterna, de alguém que delimitasse, de alguém que orientasse, de alguém que oferecesse o amor e a compreensão que ele precisava. E eu percebi nitidamente um grande vazio emocional no coração desse nosso companheiro, essa pessoa que era uma pessoa relativamente próxima, ele trazia, assim, essas marcas desse vazio emocional, da ausência de uma figura familiar. E, em determinado momento, eu perguntei para ele, escuta, como é que foram a sua relação com seus pais, como é que foi a sua relação com seu pai, com a sua mãe, como é que era a sua vida de infância? E a resposta dele me surpreendeu, porque, apesar de nitidamente ele ter esse vazio, a resposta dele foi assim, Saulo, não, meu pai e minha mãe eram pessoas muito boas, eram pessoas que estavam sempre ajudando as pessoas, ficavam vários, à noite sempre tinham reunião no centro espírita que frequentavam, eles, final de semana, sempre estavam lá preparando sopa, servindo, ajudando as pessoas, sempre estavam voltados para as pessoas que estavam carentes, necessitadas. E eu perguntei, e você participava disso? Saulo, nem sempre, até uma certa idade eu até participava, depois aquilo não me trazia grande sentido, e aí eles iam e me deixavam, mas eu sabia que eles estavam fazendo o bem, que eles estavam praticando a caridade, eram pessoas muito boas, e eu tenho muita gratidão por eles. Nesse momento eu parei a conversa, de uma maneira um pouco mais incisiva, e falei, olha, eu respeito e admiro todo o carinho que você tem pelos seus pais, essas palavras que você tem por eles, só que você não pode ignorar que seus pais foram negligentes com você. Nitidamente eles cuidavam muito das pessoas lá fora, e se esqueceram do filho que tinha em casa. Nesse momento ele desabou e começou a chorar, dizendo que sempre sentira muita falta do seu pai e da sua mãe, mas em função de, na sua cabeça, ele achar que eles estavam fazendo algo de importante, de útil para o próximo, ele nunca externalizou as suas necessidades. E por isso, durante a sua juventude, ele acabou desviando por vários caminhos, por ausência de orientação, ausência de presença, e muitos dos sofrimentos que ele enfrentava, era decorrente exatamente desses descaminhos pelos quais ele havia passado, que se tivesse a presença de um pai, de uma mãe, mais junto, poderia, se não ter determinado, mas auxiliado em muitas decisões, em muitas dúvidas que ele tinha, e que acabou optando pelas escolhas erradas, pela ausência de uma orientação próxima a ele, de uma ausência daqueles que receberam esse nosso irmão, com a responsabilidade de cuidar dos primeiros anos, de servir de esteio, de orientação. Esse assunto me chamou muita atenção, porque quando nós pensamos nas nossas relações familiares, às vezes nós nos esquecemos de que é dentro da família que nós temos as nossas maiores responsabilidades. É com aqueles que estão próximos a nós, que nós temos o dever de colaborar, de auxiliar, na medida das nossas possibilidades, dentro dos padrões de respeito, de ética, de amorosidade, de fraternidade, de caridade, mas é dentro desse contexto que nós temos os nossos maiores compromissos. Obviamente que também aí encontram-se muitos dos nossos maiores desafios, porque a convivência, a história que nós temos, muitas vezes faz com que nós tenhamos posturas diferentes com aqueles que estão dentro da nossa casa, diferente daqueles que a gente encontra vez ou outra no campo social ou que são amigos de ocasião. Nada de errado com isso, mas são relações diferentes. Dentro da nossa família, a convivência, o momento que a gente passa junto, faz com que nós nos desvelemos, tais quais somos, para aqueles que estão convivendo conosco. Aquilo que a gente consegue esconder das pessoas que estão de fora, nem sempre a gente consegue ocultar daquelas pessoas que convivem conosco. Mas a despeito de todos esses desafios, é preciso reconhecer que o nosso campo de responsabilidade maior é com aqueles que estão dentro da nossa própria casa. É a partir daí que nós devemos começar. Não significa que nós não devemos auxiliar os que estão de fora, que a gente vai negligenciar a nossa postura na sociedade, que a gente vai deixar de cumprir o nosso dever perante o próximo, de forma alguma, só que nós não podemos substituir uma coisa pela outra. E, infelizmente, algumas pessoas que eu conheço, não são muitas, são só algumas, só por uma questão teórica, acabam optando por atividades externas, fugindo dos desafios que tem no campo da própria família. Obviamente que tem situações que são desafiadoras, a gente precisa de um tempinho para pensar, para refletir, para refazer as energias, mas nós nunca devemos subverter o trabalho em favor daqueles que estão fora de casa, o trabalho em favor do próximo, que não é o próximo mais próximo, mas o próximo que está no campo social, como sendo um mecanismo de fuga dos desafios que nós enfrentamos dentro da nossa própria casa. Nós devemos enfrentá-los, equacioná-los na medida do possível, utilizar a compaixão, o entendimento, a maturidade, e uma vez que essa dimensão do lar esteja equacionada, ótimo, nenhum problema, aliás, desejável até, que a gente ceda ali o tempo que nos estiver disponível, uma hora, duas horas, três, quatro, para auxiliar aqueles mais distantes, aquelas pessoas que precisam. Mas nós não podemos deixar de atender a responsabilidade maior com aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar, porque uma família não se constitui pelo acaso. Criaturas não são reunidas debaixo do mesmo teto, no mesmo lar, sem o sentido, sem um propósito, sem uma função, sem uma missão. E quando nós negligenciamos isso, há o risco da gente chegar no final da vida falando assim, olha, fiz muita coisa, mas a gente olhar para trás, e aquilo que era mais importante, como no caso desse amigo nosso que eu relatei, seja cuidar do filho, orientá-lo nos primeiros anos, estar presente, ali a gente acabou faltando, negligenciando com o que era a nossa maior responsabilidade. Por isso, se nós vamos realizar algo no campo social, ótimo, importante, nada de errado com isso, tá? A gente deve, sim, buscar ser o mais útil possível, ser o mais fraterno, mais caridoso possível, mas comecemos dentro do nosso próprio lar. Tenhamos o lar, a nossa família, como ponto de partida, a partir do qual nós vamos fazer com que a luz do entendimento, da compreensão, do amor, alcance outras pessoas. Mas não iluminemos a vizinhança inteira e esqueçamos de acender a luz dentro do nosso próprio lar, porque é aí que se encontra a nossa responsabilidade maior. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está na primeira carta a Timóteo, que Paulo endereça a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, aliás, uma carta extraordinária, uma carta que tem um conteúdo muito interessante, valeria a pena a gente estudar essa carta com maior profundidade. Nós temos, inclusive, aqui nos canais que você está assistindo a essa reflexão, vídeos em que a gente trata dessas cartas, vale a pena a gente dar uma olhada neles. E o versículo nos diz o seguinte, se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que o incrédulo. Emana, em título do seu comentário, compaixão em família. São muitos assim, Descarregam primorosas mensagens nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no Instituto Doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que o cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público, em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares de grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar, no rumo do asilo, o avô menos feliz que a aprovação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Ajudemos, sim. Ajudemos aos outros quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Uma bela página de Emmanuel nos lembrando dessa reflexão importante acerca do que constitui os nossos núcleos familiares. E o desafio de hoje, a proposta, é que nós paremos cinco minutinhos, dez minutinhos e vamos fazer um balanço. Vamos verificar se nós já estamos cumprindo com tudo aquilo que a gente sabe que é certo, que a nossa consciência aponta, que é o correto fazermos em relação aos que compartilham conosco do ambiente doméstico. para que a gente possa avaliar se não há ali algum elemento, alguma coisinha que a nossa consciência diz assim, olha, aqui vale a pena ajustar isso, dar uma apertadinha nesse parafuso, organizar esse comportamento, ajustar essa postura. E se a gente encontrar isso, poxa, que bom. Não é nos culpar, nos lamentar, nos açoitar, nada disso. A gente, de fato, tem a consciência de que encontramos algo que vai nos beneficiar e beneficiar aqueles para os quais nós temos a maior cota de responsabilidade. E se a gente encontrar isso, vamos utilizar o dia de hoje para equacionar melhor o nosso ambiente doméstico, para que a gente possa, de fato, contribuir com aqueles que estão na nossa casa, no nosso ambiente familiar, porque, como a reflexão, como a leitura do comentário de Emmanuel nos traz, porque nós encontramos aí as nossas maiores testemunhas de quitação, aqueles que, de fato, vão contribuir com o nosso crescimento a partir daquilo que nós fizermos por cada um deles. As famílias não se reúnem de maneira fortuita, há sempre um propósito, uma proposta, e honrar esse propósito e essa proposta é um caminho para que nós possamos crescer espiritualmente, moralmente, de uma maneira mais sólida e mais firme. Que tenhamos todos uma excelente manhã ou uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.